Olá, boa noite. Começa agora a última edição do dia do CNN Mercado. A semana começou com muita especulação no mercado financeiro e na avaliação dos investidores, todos os rumores ouvidos hoje apontam para um cenário desfavorável. O resultado disso piora de todos os mercados hoje no Brasil. O dólar ficou 1,26% mais caro por aqui a R$ 5,31 na Bolsa e Bovespa ignorou totalmente as altas de quase 2% em Nova Iorque e por aqui a queda foi de 2%. No mercado de juros futuros, todos os vencimentos tiveram aumento das taxas, o que indica a expectativa de piora do quadro fiscal e também da inflação. Essa onda de pessimismo teve o rumor de que o novo governo poderia mudar a lei das estatais. A especulação é de que o governo quer mudá-la para permitir a indicação de nomes que não seriam aceitos pela regra atual, que impõe critérios técnicos para essas indicações. A medida representaria, segundo os economistas, um retrocesso no processo de profissionalização da gestão destas companhias. E as empresas estatais sofreram um bocado, como você vê na tela, Banco do Brasil, Petrobras com quedas superiores a 3%. Na esteira de uma nova lei das estatais, o outro rumor trouxe o nome de Aloysio Mercadante. A especulação é de que o ex-senador paulista seria indicado para a presidência do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Entre os analistas, Mercadante é considerado um nome da esquerda tradicional e poderia ser intervencionista. E os investidores definitivamente não gostam desse perfil. No BNDES, o temor seguinte é que o novo governo volte a adotar taxas de juros subsidiadas, como a volta da TJLP, a taxa de juros de longo prazo, que era menor que a Selic e usada em empréstimos para algumas empresas e alguns projetos. Por ser menor que a Selic, o juro era, na verdade, custeado, subsidiado pelo Tesouro Nacional, ou seja, pela sociedade. Para além desse problema fiscal, bancos privados, é preciso lembrar, também não gostam de pensar que vão ter um grande concorrente estatal mais agressivo nos empréstimos. O nosso comentarista Sérgio Valle avaliou como o mundo financeiro está reagindo a essa discussão sobre supostos nomes para a área econômica. Segundo ele, as especulações feitas até agora não agradam. Vamos ver. A dúvida que se fica cada vez mais é que o Lula, que a gente vai ter no ano que vem, vai ser o Lula 1, do primeiro mandato, que tinha uma responsabilidade fiscal muito clara, montou uma equipe econômica de altíssima qualidade, ou a gente vai ter um Lula mais parecido com o segundo mandato, que já foi quando a gente começou a colocar o pé no acelerador do gasto público, a gente viu tudo começar a desmontar ali e terminar de forma melancólica, infelizmente, no governo da Dilma. Então, é essa apreensão do mercado hoje. Está ficando, infelizmente, com mais cara de Lula 2 do que de Lula 1. As sinalizações da PEC e da transição muito inadequadas até agora, as escolhas que foram colocadas até esse momento, as possibilidades que vêm pela frente, de fato, estão assustando o mercado. Essas quedas que a gente está vendo hoje, eu diria que, se continuar nessa toada, tem uma grande chance de a gente continuar vendo um cenário bastante negativo no mercado nas próximas semanas. E a gente tem várias novas recomendações dos analistas para as ações do setor elétrico, começando por CEMIG e Eneva. Os analistas do Bradesco BBI rebaixaram a recomendação para essas duas ações de compra para neutro. Para os analistas, o mercado elétrico mudou muito nos últimos anos, com a adoção, por exemplo, de incentivos para a energia solar e eólica, inclusive com a perspectiva de excesso de oferta de energia de até 12% do consumo em 2027. Além disso, eles dizem que a privatização da CEMIG não deve mais acontecer no curto prazo. Tudo isso reduz a atratividade das duas ações, estou falando da CEMIG e da Eneva. Outra empresa, já paranaense Copel, ao contrário, teve a recomendação melhorada pelo pessoal do Bradesco, para acima da média do mercado. O governo do Paraná já anunciou o plano de vender a empresa e agora só é preciso a aprovação do modelo de venda da companhia. Para o Bradesco, a ação da Copel tem potencial de subir até 36% se ela for privatizada. Mas se ela continuar estatal, a ação pode cair até 14%. Na tela a gente vê o desempenho das elétricas hoje na B3, em dia de perdas acentuadas do Ibovespa, as três terminaram no vermelho. A gente termina falando de tecnologia porque a Microsoft anunciou hoje a compra de 4% da Bolsa de Londres por 2 bilhões de dólares. Essa aquisição deve ser concluída ainda no primeiro trimestre de 2023. Essa notícia está em destaque no site da CNN. Essa operação é mais um sinal de que são cada vez mais próximos os universos das empresas de tecnologia e de finanças. Como sócia a Microsoft prevê, vender mais serviços e tecnologia para a Bolsa de Londres. Não é a primeira vez que uma Big Tech fica sócia de empresa financeira. O Google, por exemplo, é sócio da CME, uma plataforma de negociação em Bolsa lá nos Estados Unidos. E a Amazon é parceira da Nasdaq para migrar os sistemas da Bolsa Eletrônica dos Estados Unidos para a nuvem. E assim o CNN Mercado vai ficando por aqui. A gente volta amanhã cedinho, às 9h25 da manhã, com a abertura do mercado. Itaís Herédia, que voltou de merecidas férias. E agora você volta ao Arena com Felipe Moura Brasil. Boa noite. E agora você volta ao Arena com Felipe Moura Brasil.